Ele vai para o escritório, Doremes. A senhora já ligou? Já. Ele não chegou lá. Por isso, eu e Altino achamos que ele estivesse aqui. Ele já esteve aqui, mas faz tempo que foi embora. Se ao menos nós tivéssemos uma ideia do motivo dessa intimação do delegado... Seu Altino, eu já sei o que é. O senhor está lembrado que eu bati com o carro do Júlio? Pois então, a polícia deve estar intimando o Júlio a depor por causa disso. Mas se foi você, por que iriam chamar o meu filho, Bruna? Ora, porque ela estava dirigindo o carro dele, misi. Mas não se preocupe não, minha filha. Isso não vai dar em nada. Afinal de contas, ninguém saiu ferido. Mas o Júlio precisa saber da intimação. Olha, se o senhor me dá aqui essa intimação, eu vou falar com o Júlio. Enfim, eu tomo todas as providências que forem necessárias. É um grande favor que você vai fazer, Bruna. E vai começar como? Por onde? Pelo lugar mais lógico, o escritório da cantina. É. Bom, esse é apenas um esboço do projeto que eu fiz, não? Eu acho que juntos nós vamos poder acrescentar muito mais aí, enriquecer bastante o projeto, não? Por mim, está ótimo, Ciro. Agora, resta saber se o Júlio e o tio Guido concordam com essas mudanças nas cantinas. Bom, para isso, nós temos que marcar uma reunião. Por que não convoca já? O tio Guido está atrasado. E o Júlio... Eu acho que o Júlio não vem hoje aqui, não. Luísa? Cadê o Júlio? Eu estava acabando de dizer ao Ciro que o Júlio não vai aparecer por aqui hoje. Algum problema? Chegou essa intimação para ele, seu Altino e dona Mizi estão muito preocupados. Ah, sim, eu recebi essa intimação também. Só pode ser do acidente, Bruna. O que é isso? Eu pensei que ele já tivesse encerrado esse assunto. Pois é, eu também pensei. Mas eu acho que a única maneira de se conseguir isso é falando com o Soroc, que é a única vítima. Será que ele não vai criar problema? Talvez não. Se você falar com ele e pedir desculpas, principalmente. Ele está agora lá na casa de sua avó. Se quiser ir comigo, eu vou para lá. Foi bom mesmo você ter vindo aqui. Eu quero falar com você muito sério. Senta ali. Sim, senhora. E pode tirar esse risinho bobo da cara, porque eu tenho que falar, é muito sério, tá? É melhor assim. Agora me responde. Por que é que você está me regulando, Franco? Quem é que está te regulando? Olha, não começa a me enrolar, não, tá? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Fala, Franco. Está ok, eu vou te refrescar a memória. O filho do zelador. O que é que você andou falando de mim para ele? Nada demais. Ah, nada demais. Só que o menino não quer nem mais papo comigo. Ele praticamente fugiu de mim quando eu fui falar com ele. Se ele não quis falar com você, o problema é dele. Ele já é bem grandinho e sabe o que faz, minha filha. Só que ele mudou completamente comigo quando você foi falar com ele. Vai me dizer que é mentira. Não. Realmente eu pedi a ele que se afastasse de você. Porque você é uma menininha e é muito ingênua. Ah, uma menina. Olha que eu não sou menina coisa nenhuma, tá? E eu quero saber quem te autorizou a ficar cuidando da minha vida. Você nem meu irmão é. E mesmo se fosse. Ele não é teu irmão, mas é teu primo. É como se fosse teu irmão. Ele sabe o que ele está falando. Ainda mais, conhecendo a cambada do condomínio como ele conhece. Ele sabe o que diz. Oh, mãe, essa conversa entre eu e o Franco. A senhora não tinha nada que ficar escutando. E muito menos ter entrado nela. E quer saber do que mais? Agora mesmo que eu vou batalhar mais o filho do zelador. Ninguém tem direito de se meter na vida de ninguém. Ouviu, seu Franco?